Espero todos vocês lá, viu? Vamos curtir esse Domingão comigo. Um beijo, pessoal! Tchau, tchau! A vida é alguém é feliz sozinho e você é um alguém que sempre me fez bem Me protegeu e me tirou de todo o perigo e quando eu precisei você chorou comigo Valeu por você existir, é tão bom te ter aqui Eu rezo e peço pra Deus cuidar da sua vida bem Espero todos vocês lá, viu? Vamos curtir esse Domingão comigo. Um beijo, pessoal! Tchau, tchau!